Olá, nesse vídeo vou falar sobre funções. Função seria um bloco de código que possui um nome, opcionalmente um valor de retorno e parâmetros, e a função pode ser chamada em qualquer parte do programa. Vamos a um exemplo. Vou criar uma função que simplesmente escreve um texto no console. Vou colocar aqui antes do main. Primeiro, é o valor de retorno. Como eu não quero que ela retarde nada, eu vou utilizar void. Em seguida, é o nome da função. Vou colocar aqui, escreve texto, abre e fecha parênteses. Aqui viria os parâmetros da função, mas essa função não tem parâmetros, então deixa vazio aqui. E utilizamos o abre e fecha chaves, igual ao main. Isso aqui vai ser o corpo da função. Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado quando chamamos escreve texto. Vou colocar aqui o printf. Pronto, essa aqui vai ser a nossa função. Só isso aqui não vai fazer nada, porque a função não está sendo chamada em lugar nenhum. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, vou chamar dentro do main. Escreve texto, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Quando o programa rodar, ele vai executar essa função aqui. Vamos salvar e executar. Esse é um texto, jóia. Agora vamos complicar um pouco mais. Vamos fazer uma função que retorna o valor. Fazer uma função de soma. Colocar aqui, int, o tipo de retorno, soma, nome da função. Daí, aqui, entre parênteses, eu vou colocar os parâmetros. Colocar int a, vírgula, int b. Ou seja, a função vai receber dois valores, ambos inteiros. E um você vai chamar de a e outro eu vou chamar de b. Vou até me adiantar aqui. Vou fazer a chamada da função aqui. Vou fazer a chamada da função aqui. Melhor, vou ter que criar uma variável primeiro. Int resultado igual a soma, 5, 3. Pronto. O que está acontecendo aqui? Eu vou executar essa função soma, utilizando 5 e 3 com parâmetros. Ou seja, este 5 vai vir no lugar deste a aqui. E este 3 vai vir no lugar deste b. Ele vai retornar no valor. E este valor vai ser atribuído a variável resultado. Agora vamos fazer, implementar a função. Vou fazer aqui. Int valor igual a a mais b. Certo. Operação matemática básica aqui. Soma dois números e atribui esta variável. E agora a palavra-chave é return. Return valor. Ponto e vírgula. Ou seja, o que tiver nesta variável valor vai ser devolvido de onde vem esta função. O que vai acontecer? Ele vai executar a função soma com 5 e 3, que vai dar 5, 6, 7, 8. Vai somar aqui 8, atribuir ao valor. E retornar este 8 que está no valor. O 8 vem aqui, cai no resultado. Para comprovar que deu tudo certo, vamos fazer imprimir na tela este valor. O resultado é 2 pontos, 1% de, e aqui, resultado. Vamos salvar e rodar o programa. É só uma correção que fica com tudo colado aqui. Colocar aqui um barra N. Pronto, agora assim está separado. Este é um texto, a primeira função que nós fizermos, e aqui. O resultado é 8. Pronto, ou seja, somou aqueles números e devolveu o valor para a variável resultado. Aí você pode perguntar, mas por que usar funções? Eu não poderia simplesmente colocar isso aqui dentro do main e pronto? Olha, poderia. Mas qual que é o benefício de usar função? Primeiro, o código mais legível. Você pode ver aqui, automaticamente, pelo nome, você já sabe o que aquilo está fazendo. Aqui, no caso, eu utilizei funções simples, mas a função poderia ficar enorme. De forma que eu olho, eu não sei o que ela está fazendo. Então, com uma função com um nome significativo, eu olho aqui e sei exatamente o que está acontecendo. Muito mais legível o código. E outra também é a questão da manutenção do código. Aqui vamos supor que a mesma função vai ser usada em muitas partes do programa. Aí tem que fazer alguma alteração. Se não fosse por meio de função, eu teria que ficar alterando em cada lugar que aquilo lá é executado. Ou seja, além de dar muito trabalho braçal, ocorra o risco de erro. Esqueci de alterar em algum lugar. Com isso, a função também ajuda a evitar esses erros. Vamos dar um exemplo disso. Vamos supor agora que eu esteja fazendo um jogo de jogo da velha, em modo texto. Daí eu tenho uma função que desenha o tabuleiro na tela. Essa função é chamada várias vezes. Vou colocar um barra aí, aqui. Vamos criar essa função aqui. Ou melhor, primeiro vamos criar o nome. Vamos testar. Pronto, eu desenhei um tabuleiro de jogo da velha, aqui. Agora, nesse caso, esse tabuleiro só aparece aqui. Mas vamos supor que aparecesse em vários lugares. Eu não quero mais asterisco, eu quero um ponto, por exemplo. O que eu vou fazer? Vou alterar em todos os lugares? É ruim, né? Então, a função é tudo muito mais fácil. Vamos criar aqui. Void, porque não tem retorno. Eu pego isso daqui e jogo aqui dentro. E aqui, faço uma chamada para a função. Pronto. Agora aqui, eu posso alterar isso aqui, esse asterisco, para o que eu quiser. Vamos dizer, pontos. Vou até pular uma linha a mais, só para dar visibilidade aqui. E é isso. Agora eu posso chamar o desenho do tabuleiro quantas vezes quiser, porque ele sempre vai estar atualizado. Esqueci o ponto e vírgula. Pronto. Qualquer alteração que eu fizer na função, automaticamente vai servir em todos os lugares que a função for chamada. Pronto. E um detalhe aqui. Você reparou que todas as declarações e funções eu coloquei antes do main. Mas se eu quisesse pôr depois do main, eu poderia? Até pode, mas com um pequeno detalhe. Eu vou mostrar o que vai acontecer. Peguei essa função aqui. Coloco aqui. Salvo. Vou tentar rodar. O que acontece? Escreve texto não foi declarado nesse escopo. Ele acha que essa função não existe. Por quê? Bom, o processo de compilação sempre pega de cima para baixo, certo? Então, de fato, no momento que ele chega aqui, o compilador ainda não sabe da existência dessa função. Ele só saberia depois que ele viesse aqui. Mas ele não tem como chegar aqui, porque já deu erro aqui. Então, o que a gente faz? A gente cria uma declaração da função. No caso, eu vou copiar aqui essa primeira linha. Void.escreve texto. Colocar aqui no começo. Com um ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o compilador que existe uma função void chamada Escreve Texto. Mas, ainda não estou definindo ela. Dessa forma, quando ele chegar aqui, ele pelo menos sabe que a função existe. Então, ele vai aceitar. E depois aqui, ele vai ver definição da função. E tudo ocorre normalmente. Beleza? Funcionou. Bom, o assunto de funções é um pouco mais extenso, mas eu vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito complicado. Bom, então era isso. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.